Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo que eu amo, amo, amo gravar que são os recebidos do mês e sei que vocês também adoram assistir então eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi nos meses de junho e julho então eu espero que vocês gostem não vou me prolongar muito nesse vídeo, prometo então desde já se inscreve aí no canal pra conferir todos os vídeos ativa o sininho pra você receber as notificações dos vídeos novos e claro, me siga nas redes sociais eu me chamo Tamiê Bazejo e você me encontra pelas redes sociais estão todos os links aqui espero você lá no Instagram e vai lá na minha última foto do Insta comenta a hashtag gurias do Youtube que eu vou stalkear você vou ver quem você é e curtir todas as fotos, combinado? agora bora pro vídeo eu vou começar mostrando os recebidos de cosmético que é uma das coisas que eu mais recebo e que eu amo, amo, amo provar produtinhos novos testar aqui com vocês e tudo que vocês quiserem resenha escreve aqui embaixo nos comentários Tami, eu quero resenha de tal produto que aí eu vou trazer a resenha aqui no canal pra vocês combinado? mas escreve aqui embaixo porque não tem como eu trazer resenha de todos os produtos que eu recebo porque vocês vão ver que é muita coisa mas comenta o produto que você quer resenha que eu trago sim, combinado? o primeiro recebido é da Vult que é esse estojo lindo dos lançamentos da Sticky ou seja, eles são blushes iluminadores e contorno facial e eu vou abrir um deles pra mostrar pra vocês como que funciona bem rapidinho aqui e é muito legal eles são assim então esse daqui é um blush e aí você tira a tampinha assim e aí você gira ele eles são cremosos todos eles são cremosos e aí o blush e o contorno eles são opacos eles são cremosos, opacos e claro, o iluminador é brilhoso, né? tem brilho então é assim e aí você passa aqui o blushzinho e depois você esfuma com o pincel fica lindo, lindo, lindo e a Vult me mandou todos os lançamentos deles, né? são quatro blushes três iluminadores e três contornos então esses daqui são os lançamentos da Vult e muito, muito, muito obrigada por terem me mandado outra empresa que eu amo que me mandou produtinhos esse mês foi a Dylos e eles me mandaram cinco produtinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês que primeiro de tudo, vamos lá é um blush meteorito e ele é assim, ó e ele tem bolinhas deixa eu tirar ó, ele é de bolinha, tá vendo? tomara que eu não derrube, né? porque eu sou expert em derrubar essas coisas e aí você passa o pincel ele vem com essa esponjinha mas essa esponjinha é super áspera acredito que seja apenas pra proteger as bolinhas e não pra passar com a esponjinha no rosto e eu gostei muito achei a cor linda e todos esses produtos é da coleção Coisas de Quem Ama da Dylos inclusive vou fazer um vídeo pra vocês com esses produtinhos e vocês vão ver que são lindos, lindos, lindos então esse daqui é o Blush Meteorito aí tem mais produtos eu tenho o batom também da Coisas de Quem Ama deixa eu ver se tem o nome da cor aqui Sangria Frutada é o nome desse batom e é bem legal, ó ele é assim e aí você aperta em cima e ele cai embaixo olha que legal aí você tira ele e ele é tipo um roxo assim uma corvinho, sabe? Sangria Frutada chama esse e aí você coloca por baixo e encaixa aqui a embalagem é maravilhosa tem até um pingente aqui pendurado lindo recebi da Dylos também uma sombra líquida à prova d'água essa cor é a Sunset e ela é assim é uma sombra líquida conseguem ver? ela é uma cor coral assim essa cor que tá super em alta pra sombra é uma cor coralzinha assim coisa mais linda uma sombra líquida e ganhei dois lápis um lápis para olhos esse daqui é azul conseguem ver, meninas? ele é azul deixa eu mostrar pra vocês a cor que talvez fique mais fácil de ver porque o lápis é muito fininho pra ver, né? e esse daqui é um lápis para boca lápis para lábios cor Orquídea e esse azul é a cor Anis então olha só dá pra ver? o Orquídea que é o roxo e o Anis que é o azul que são esses dois lápis e a embalagem tá maravilhosa tem na pontinha assim, ó tem dois pingentes a coleção está linda 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 demais Dailos muito obrigada vou fazer uma make só com esses produtos amei muito e eu tenho uma loja super parceira que é a Carioca Cosméticos eu tô sempre mostrando os produtos da Carioca pra vocês lá no Instagram então se você não me segue aproveita e me segue lá no Insta pra vocês conferirem todas as novidades muito antes desse vídeo de recebidos e eu recebi da Carioca Cosméticos muitos produtos incríveis vou começar mostrando três coisas que eu não sabia que eu ia receber da Vult e eu escolhi receber o contorno da Stick um iluminador dois iluminadores eu escolhi receber e um contorno porque foram as cores que eu mais amei só que quando eu escolhi esses produtos eu ainda não tinha recebido o kit da Vult por isso que agora eu tenho repetido mas não tem problema eu amo esses produtos e também tô pensando em fazer um desapego então quem sabe eu não faço um sorteio aí desses produtos que a gente ganha repetido ou que eu já tenho né? o que vocês acham? então esses três aqui eu recebi da Carioca também recebi um BB Cream 8 em 1 da Maybelline que é este daqui recebi também um pó compacto da Marquette esse daqui é a cor 02 eu ainda não testei nenhum desses produtos porque eu guardo me seguro pra não usar nada até mostrar pra vocês porque eu gosto de mostrar os produtos novos como é que vem na embalagem e tudo mas como eu disse se vocês quiserem comenta aqui embaixo que eu vou fazer uma resenha dos produtos que vocês escolherem combinado? então ó o pozinho também não usei nenhuma vez tá aqui escolhi essa paletinha nude aqui da Luizance que eu achei linda ela é uma paleta de sombra para olhos mega nude deixa eu mostrar pra vocês as cores bem mais próximas assim ó são cores lindas 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 e super versáteis assim pro dia a dia mesmo então por isso que eu gostei dessa paleta ela é cores neutras pra gente usar no dia a dia mas também tem um preto tem uma cor mais escura pra fazer uma make se você quiser sair à noite é ótima e recebi também outras duas coisas que é este batom líquido da Coloss ou Coloss e ele é a cor Marsala inebriante que é esta cor aqui vou mostrar pra vocês no meu na minha mão a corzinha dele eu amo batom escuro como vocês podem perceber que é esta corzinha aqui ó esse Marsala lindo 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 da Coloss e recebi este rímel da Vult que é o cor de rosa que é o bombastic volume da Vult eu tenho o azul desse e é o meu rímel preferido da vida eu não troco o azul por nenhum só que eu ainda não testei esse rosa vamos ver se eu vou gostar a diferença é que o aplicador desse ele é em estilo funil ou seja ele afina embaixo ele é pontudinho e o aplicador do rímel azul ele é inteiro ele é quadradinho e ele é inteirinho ele não afina em cima por isso que eu gosto muito não sei se o produto dentro se o rímel mesmo a máscara de cílio vai ser diferente mas posso fazer um comparativo entre um e outro se vocês quiserem também eu recebi do Atelier da Beleza que é aqui de Videira mesmo é a lojinha de maquiagens da Vanessa Maquianave que é a minha maquiadora aqui em Videira e ela tem uma loja onde ela oferece produtos que a gente não encontra em cosmético em mercado em farmácia em coisas assim então são marcas que a gente não encontra tão facilmente principalmente aqui no interior onde não tem todas as marcas para a gente comprar então ela me mandou uns produtinhos incríveis inclusive eu não conhecia e estou apaixonada que são os produtos da Mia Make eu vou mostrar para vocês a embalagem do rímel porque é estonteante de linda assim tipo super clássica tipo está escrito só a Mia Make toda preta linda 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 o aplicadorzinho dele é assim ele tem as cerdas bem curtas do jeito que eu amo muito 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 bom de aplicar nos cílios porque pega desde a raiz é muito bom e ela me mandou então o rímel da Mia Make ela me mandou o pó compacto que todos eles vem nessa embalagem preta e rosa que eu achei charmosíssima que é esse pó compacto aqui e eu recebi também o lenço removedor de esmaltes e que esse eu já testei amei é muito muito bom que também ele vem assim aí você abre dentro ele tem assim lencinhos para remover esmalte então você tira um lencinho de cada vez passa na unha e retira o esmalte muito 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 legal esses três aqui são da Mia Make além desses produtinhos da Mia Make a Vanessa do Atelier da Beleza também me enviou mais três produtinhos esse daqui ele é um hidratante para os lábios então você deixa ele coladinho no lábio assim dá um beijinho e você deixa um tempo e ele hidrata muito 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 o seu lábio ela me deu também uma máscara preta para tirar os cravos aqui do nariz e aqui do queixo que eu tenho então eu gostei muito dessa máscara eu já tive uma mas essa daqui eu ainda não abri se vocês quiserem que eu mostre para vocês podemos fazer um vídeo de espadei aqui no canal eu posso mostrar todos esses produtinhos e também esse removedor de cravos aqui que eu achei muito muito fofa a embalagem que é a parte 1 a parte 2 e a parte 3 então ó o narizinho cheio de cravo aqui menos e aqui sem cravo então eu achei muito muito legal e ela me mandou também mais 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 coisas esse lip balm da TG que ele é assim ó e ele parece bem clarinho é o que eu me surpreendi ele é super clarinho só que ele deixa cor sabe no seu lábio ele deixa uma corzinha bem levezinha ó ele deixa um rosa bem levezinho no teu lábio mas eu achei que não tivesse cor quando eu usei me surpreendi mas que eu gostei muito esse daqui é da TG ela me mandou também mais 3 batons esse daqui é aquele lip color que é aquela tatuagem para a boca que você passa ela na boca é tipo um gloss você passa na boca deixa secar quando ela seca você tira e a cor fica no seu lábio como se fosse uma tatuagem então você sente a boca super sequinha depois que você tira e aí sai a colinha de cima e fica só a cor então muito muito legal também e ela me mandou dois batons ela sabe que eu sou a louca do nude eu amo inclusive tem um vídeo aqui no canal mostrando todos os meus batons nude e tem muito 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 batom se eu não me engano eu tenho quase 30 batons líquidos nude só líquido e nude eu tenho quase 30 e ela me mandou mais dois que esse daqui é o da Bruna Tavares é uma das minhas marcas favoritas que é o Letícia da Bruna Tavares eu vou mostrar pra vocês rapidinho porque senão vocês brigam comigo se o vídeo ficar muito longo esse daqui é o Letícia e esse daqui é da Eudora e o nome dele é nude chique que é esta corzinha aqui ele já puxa mais pra um cor de boca assim não é tão terroso ele tem um toque cor de rosinha bem leve bem levezinho mesmo então gostei muito e esses foram os produtinhos que eu recebi do Ateliê da Beleza outra empresa super parceira aqui do blog é a Feminina Box que também é aqui de videira gente eu adoro fazer parceria com coisas que são aqui da minha cidade eu adoro receber coisas de empresas e de meninas que são aqui da minha cidade aqui de videira Santa Catarina porque assim a gente consegue trocar informações e eu consigo divulgar as coisas que tem aqui perto de mim e perto de muitas pessoas que me acompanham também então esta sacolinha fofíssima aqui é da Feminina Box então vocês podem encontrar no Face podem encontrar no Insta e ela é uma sacolinha que você recebe todo mês assinando a sacolinha custa R$34,90 a assinatura da sacolinha e aí você se cadastra lá no site você escolhe as categorias que você quer receber ou você escolhe que quer receber tudo coisa para cabelo coisa para pele coisa para unha várias coisas se eu não me engano são 8 ou 9 categorias que você se inscreve para receber e aí todo mês você recebe alguns produtos em casa elas entregam para você a sacolinha e nesse mês eu recebi essa toalhinha demaquilante da Macrylan aqui que você tira assim ó ela é uma toalhinha normal assim de pelúcia mesmo e aí ela é demaquilante você passa ela no rosto você só molha ela em água morna passa no rosto e ela tira sua maquiagem aí você lava a toalhinha e é só usar de novo é incrível porque ela dura umas 60 lavagens pelo que me falaram pelo que eu sei ela dura em média 60 lavagens ou seja é muita coisa não precisa aplicar produto nenhum na toalhinha gente nenhum ela vem assim claro depois você tira do pacotinho eu só não vou tirar para não ficar muito longo esse vídeo mas você tira do pacotinho e dura muito 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 então esse mês da Feminina Box eu recebi esta sacolinha recebi também este mousse corporal bifásico que é de torta de maracujá com chantilly ele é como se fosse um creminho mas ele tem textura assim ó muito incrível e aí quando você passa na mão gente ele fica como se fosse um mousse de maracujá lindo 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 de ver porque tipo a embalagem assim ó é muito bonitinha sabe você passa e tu fica tipo um tempão olhando assim porque é muito legal a forma com que ele sai do produto não é aquele creme hidratante normal ele tem uma textura super diferente e ele é da Melt Serra Gaúcha e também da Feminina Box eu recebi este primer para olhos da Ruby Rose fixação definição e durabilidade ele é um primer para você passar em cima da pálpebra nos olhos para aplicar sombra ele é branquinho assim ó ele é super grudentinho para tua sombra ficar mais pigmentada e durar mais então esses três produtinhos eu recebi da Feminina Box é aqui de videira e eles entregam aqui em videira e região combinado? outra coisa que eu recebi aqui de videira também foi essa caixinha aqui ó que é Adeus TPM é também uma caixinha dessas por assinatura e essa daqui se eu não me engano é R$35,90 e aí você assina e todo mês claro você faz um cadastro você fala suas preferências você faz todo um formulário e aí olha só o que elas entregam comidinhas comidinhas para TPM então olha aqui ó chegou a sua caixinha Adeus TPM repleta de coisas boas foi preparado com muito carinho exatamente do jeito que você gosta para passar por esse período com mais tranquilidade então aqui nessa caixinha que está escrito TPM Alívio veio quatro brigadeiros que é claro que já se foram né eu já comi veio quatro brigadeiros aqui e aí eu preenchi com os meus gostos então eu coloquei que meu chocolate favorito é chocolate branco ou chocolate meio amargo ou chocolate branco com cookies e aí tipo eles colocaram chocolate branco com cookies porque foi minha escolha então assim ó tem muitas coisas tem mais chocolate branco aqui então vou mostrar rapidão o que veio veio um bis extra veio dois lacas Oreo veio um bibs de amendoim veio um Twix eu sou louca por esse chocolate veio um trento de castanha de caju e veio veio o start que é esse daqui que é é um dos mais novos da lacta eu acredito né e aí veio dois chás dois sachezinhos de chá de chá de melissa os dois são de chá de melissa eu acho os dois são de chazinho de melissa pra acalmar a gente né nesse período e uma caixinha de absorvente interno porque foi o que eu escolhi receber então eu gostei muito e aí você também tem duas opções tem essa caixinha que é a caixinha básica que é de R$35,90 e tem a outra caixinha que é a caixinha premium que o valor é um pouquinho elevado mas aí você recebe mais coisas mais chocolates mais guloseimas e também veio um chaveiro coisa mais fofa com uma bolsinha e um pompom preto lindo, lindo, lindo só que eu já tô usando o chaveiro então por isso que tá lá na sala nem tá aqui comigo mas junto com isso eles mandam todo mês um mimo e esse mês o meu mimo foi um chaveiro de pompom coisa mais linda então eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês conferirem Adeus TPM aqui em Videira mesmo então se você for aqui de Videira ou da região muito legal porque tu pode assinar e receber em casa ou no trabalho ou onde você preferir e pra finalizar eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu recebi nesse mês de junho e julho da loja Thiago Modas que é a nossa super parceira aqui do blog inclusive esse mês de agosto agora no dia 12 eles vão fazer a inauguração da nova loja do Thiago Modas aqui em Videira lá no Videira Shopping então ao ladinho do cinema vai ter a inauguração da nova loja do Thiago que vai ser dia 12 e eu vou tá lá pra conhecer vocês pra divulgar todas as novidades da loja e vou mostrar pra vocês o que eles me enviaram nesse mês eu escolhi esta saia de veludo rodada ela é de veludo toda rodadinha assim eu usei na festa country da igreja se vocês quiserem ver os vídeos tá aqui no canal também então essa saia linda junto com este cropped lindo, lindo, lindo também lá tudo do Thiago gente é um cropped assim e aí na frente ele é trançado não sei se dá pra ver porque tá preto né porque é muito escuro mas ele é trançado mas é claro como eu não uso cropped mostrando a barriga porque eu não mostro a minha barriga eu escolhi esse casaco gente que é coisa de outro mundo eu nunca tinha visto algo igual a gente vê ele parece muito estranho mas no corpo ele é maravilhoso ele é um super casacão e ele na frente aqui ele é aberto só que embaixo ele fecha e tampa a barriga é meio esquisito de entender o casaco vendo mas é olha essa foto aqui ó o casaco é assim fica assim no corpo é com esse look que eu tô usando e ele fica assim ele mostra só uma frestinha da barriga assim do abdômen mas a barriguinha em si ele cobre todo então fica lindo 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 outras duas peças que eu recebi que eu fiz conjuntinho também é esta blusona aqui gente eu sou a louca da blusa de pelinho sério então essa blusa de pelinho super gostosa que eu já usei umas 490 vezes e esse super colete de pelos olha só lindo né eu também já montei um look com essas peças aqui e a foto está aqui que eu montei com essas duas peças coloquei uma leg bem coladinha e um coturninho né uma botinha eu achei que ficou lindo 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 também e pra finalizar essas duas peças aqui claro que mais uma blusa de pelinhos afinal eu sou a louca da blusa de pelinho e eu uso muito isso aqui no inverno gente é muito gostoso eu só uso isso aqui no inverno e eu recebi algo que eu sou a louca apaixonada por essa peça que é essa camisa jeans verde militar gente olha essa cor sério maravilhosa ela está aqui no cabide porque eu já passei já lavei já usei já fiz de tudo e ela é maravilhosa gente eu sou louca por essa camisa quando eu vi na loja eu falei Tiago é minha e meus amores esses foram os recebidos de junho e de julho se você for uma leitora e quiser mandar presentes ou cartinhas ou se você tiver uma empresa e quiser que eu divulgue os seus produtos entre em contato comigo pela DM lá no Instagram porque eu tenho uma caixa postal que é essa daqui e aí você pode mandar suas cartinhas pra mim eu vou amar receber os mimos de vocês e se você tiver a empresa como eu falei e quiser divulgar produtos quiser combinar alguma forma de divulgação me chama nas directs do Instagram que a gente combina a divulgação e eu mostro aqui nos recebidos combinado? espero que vocês tenham gostado desse vídeo meus amores eu tentei falar bem rapidão bem rapidão porque vocês sabem que eu sou papuda né? então é isso espero que gostem se inscreve no canal ativa o sininho me segue nas redes sociais um beijo Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau